André de Moraes pediu ao Ministério da Defesa um relatório da auditoria das urnas do primeiro turno. Mas a pasta não vai entregar esse documento até o término das eleições, como conta em detalhes de Brasília e Yasmin Costa. Olha, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse ao Tribunal Superior Eleitoral que o relatório sobre a fiscalização das urnas eletrônicas ainda não está pronto e só vai ficar pronto depois do segundo turno das eleições. De acordo com o ministro, o envio dessas informações compiladas até o primeiro turno pode ser inconsistente e não cabe a entidades fiscalizadoras a entrega de um relatório parcial sobre o processo de votação eletrônica. Essa resposta enviada pela Defesa foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes porque o magistrado analisa uma ação do Partido Rede Sustentabilidade que questiona a atuação do Ministério da Defesa na realização de uma auditoria no sistema eletrônico de votação. Em um trecho da resposta enviada ao TSE, a Defesa diz o seguinte, que ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidade fiscalizadora com os documentos atenientes às atividades em contento e que tal relatório só será encaminhado ao TSE até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do plano de trabalho. A Defesa também afirmou que segue as regras definidas pelo TSE para a fiscalização das eleições e que não entregou nenhum documento a qualquer candidato comparecer sobre a primeira etapa do pleito eleitoral. Além disso, nesse relatório entregue pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, os militares afirmaram que todo esse processo de fiscalização das urnas eletrônicas foi feito com recursos da própria pasta. De Brasília, Yasmin Costa. O ministro Paulo Guedes destaca a atuação do governo...